A Câmara Federal é realmente uma vergonha no Brasil, e não tem jeito. Por mais que haja parlamentares que atuam corretamente, serão sempre a minoria. Imagine que nesta quarta-feira, 5 de junho, a Comissão de Ética arquivou o processo de cassação do deputado André Rachid Janones, de Minas Gerais, acusado de ser o rei da rachadinha no Congresso Nacional, e que foi flagrado extorquindo os próprios funcionários de seu gabinete em áudio vazado para a imprensa. Ao final, os deputados trocaram acusações, houve bate-boca, empurrões, e Janones e Nicolas Ferreira, ambos mineiros, trocaram farpas, quase foram aos tapas e tiveram de ser contidos por seus próprios colegas. É o resultado da inércia da Câmara em adotar providências contra a corrupção. Booocaaa! Booocaaa!! Amém!! É opção!! Acheаться! O que é o baseball? AcheÁ! Booocaaaay!! Booocaaaê!!! Booocaaa!!! Amém!!! Boooca Зап сохранou!!! Booocaaa!!!! Booocaaa!! Uh! Acheasto à... Booocaaa!! Na sequência, Janones e Nicolas Ferreira trocaram insultos nos corredores do Congresso. Os dois estavam dispostos a ir às vias de fato, mas foram novamente contidos pelos colegas. Vem cá, só é esse. Vem lá fora. Vem lá fora. Aqui eu não me mostro. Você é um frouxo. Você é um mentiroso. Você é um mentiroso. Você é um mentiroso, seu merda. Vamos lá fora, então. Eu não quero ver. Vamos lá fora. Eu estou indo. Tira a gangue. Eu estou indo. Tira a gangue. Tira a gangue. Esse trabalho é uma filha de hortas. Vagabum. O formador da fé. Vamos, vamos. Vamos, eu estou indo. Bandido. É só nós dois. É só nós dois. Tira a mão de mim. Vamos, vamos. Tira a mão de mim. Vamos, vamos. Vem cá. Bate, bate. Vamos, Vex. Bate, vim. Bate. Moleque. Bate, porra. Moleque golpista. Bate no seu cu, seu moleque. Bate aqui, porra. Você tem sua cara com soco, cacai. Bate, vim. Bate. Vem. Vai, bate. Vamos, vamos, vamos. Bate. 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 Vai, porra, meu filho. Bate, meu filho. É muito fácil, meu irmão. Está correndo, lixinha. Vem cá, senhor. 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 Lá fora, aqui, não. Lá fora, aqui, não. Você é um frouxo e tiroso. Este você é, seu lixo. Seu lixo. Esse é o Brasil que nós temos, de ontem, hoje e sempre. Eu pergunto apenas até quando.